Nesse vídeo quero mostrar como você faz para não perder as sementes de rosas do deserto. Isso é um pedacinho de mangueira. Muitas vezes a gente compra saquinho, manda fazer saquinho para colocar, não precisa ou deixa sem nada voa toda a semente. Esse aqui ajuda bastante, pedacinho de mangueira. Depois pode jogar fora e guardar para colocar saquinho da planta se quiser. Tem muita semente, olha só, muita semente. Já colhi algumas duas sementes, fica bem fechadinha, a mangueira não deixa fugir a semente, é ótimo isso aqui. Pode colocar uma só ou duas se quiser. Se a gente não tiver tempo para ficar olhando muito as plantas, aí coloca, deixa lá. Quando abrir a semente, ela amadurece sem fugir, como é ótimo. Gostei disso aqui. Estava sendo mais difícil prestar atenção nas plantas, vou colocar saquinho. Agora é só limpar e guardar as sementes, como é semente de rosas do deserto. Ela sai de dentro do cápsula assim, tem mais de 500 sementes todas aqui. Agora não sei o que fazer com tantas sementes, não é? Para germinar é ótima hora agora, porque elas germinam muito melhor quando estão novas. Quando estão velhas, não germina bem. Ela perde muita semente. Agora quando está novinha assim, é 100% germinação. Muito bom. Muitas vezes a gente pessoa compra no site e não sabe o que é. É claro que ela não vem com essa vassourinha, ela vem só a semente assim, ó. E vem só a sementinha. A semente de rosas do deserto é essa aqui. Quem comprar diferente pode saber que não é semente de rosas do deserto. Eu comprei em um site, a semente veio totalmente diferente. Comprei semente de cacto parafuso, veio semente nabo forrageiro. Comprei um site e fiquei muito triste. Comprei Mercado Livre também, foi a mesma coisa. A pessoa vende cacto parafuso, lá quando vem é outra semente bem diferente. Nabo forrageiro, mostarda, uma semente parece alpiste, diz que é cacto parafuso. Mentira, que não é? Um montão de bomba a gente coloca no vento e depois vem só para ver voar no vento. Então, vamos assim. Para germinar, se a gente colocar num substrato úmido e cobrir com papel, deixar num lugar mais quente e sem incidência de sol direto, porque ela germinou muito bem. Tem pessoas que às vezes não germinam a semente direito porque não sabem colocar. Tem uma época certa também de colocar a semente. Essa época agora é boa para a gente germinar a semente. Qualquer semente é boa para germinar. E cada sementinha dessa é uma muda. Comprei muita semente, veio todas cor de rosa, não tive muita sorte. Comprei no mercado livre e o pessoal fala que é 30 cores diferentes. Mentira, é uma cor só. Não vem diferente. A gente só fica na enganação. Comprei uma semente caríssima, nem precisa ser tão caro, porque uma cápsula é tanta semente. Cada uma cápsula dessa aqui tem mais de 100 sementes. As pessoas vendem caro para a gente. Essas costumam ser um real cada semente. Se colocar mais barato, não vende também, porque o pessoal pensa que coisa barata não presta. Mas não precisa ser tão caro do jeito que é não. As sementes. Quando eu fui comprar semente, procurei para saber no mercado no YouTube se tinha algum vídeo de gente mostrando como eram sementes para me comprar. não encontrei nenhuma semente disponível para me ver como era semente. E quando eu comprei e vi as sementes, semeiei pensando que era tal coisa e não era. Tal planta não era nada. Comprei semente albuca e nasceu uma outra coisa também, não deu certo. Gostei para comprar semente albuca, boa mesmo que nasceu, porém comprei 20 sementes e nasceu cinco sementes, então a gente paga caro por pouca coisa. Mas vale a pena, depois a gente tem as duas que valem. Enquanto a gente não tem, a gente não sossega mesmo, precisa ter para sossegar com rosa do deserto. Eu queria porque queria rosa do deserto, de qualquer forma, até conseguir comprar sementes. Comprei mil sementes, porque eu comprei para minhas amigas também. nasceu todas de uma cor só, quando eu esperei um ano inteiro para dar a flor, foi ver tudo cor de rosa. Maravilha de sementes! Pessoal, estou postando esse vídeo no YouTube para mostrar para vocês como guardar as sementes boas, se elas fugirem, como salvar as sementes. Se vocês gostarem de ver o vídeo até o final, deixe um like de vocês, ajude um pouquinho, um like com um abraço para a gente. Eu sou iniciante, estou iniciando no YouTube, posto alguma coisa mais para registrar mesmo as minhas plantas, porque eu tenho muita planta, até para mostrar mesmo. E um abraço, um like com um abraço para a gente, tá? Muito obrigada a todos vocês por assistirem até o final, se gostou do vídeo, se foi útil, deixe um like de vocês para a gente, fico muito agradecido, tá bom? Muito obrigada a todos, em breve eu volto com outras coisas, tem muitas plantas para mostrar sementes e com a forma certa de cultivo, obrigada a todos, tá bom?